E fala aí galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Winnick BR Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O galera já trago pra vocês mais um vídeo de... mano... desse jogo. E mano, nesse vídeo, mano, olha o que eu descobri de coisa nova, mano. Tá vendo essa bolsa aqui? Essa silver bug... bag... bag... bug... 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 sei lá. Tá vendo essa bolsinha? Então, mano, olha... olha o que eu descobri dela. Não tem essa bolsinha? Eu não tinha essa bolsinha, né? Vocês percebendo que eu tinha uma marrom. E mano, olha só o que eu vi de diferente. Eu tinha uma bolsinha marrom, né? Só cabia pouco espaço. Só cabia essa linha aqui, ó. Não existia essa linha, não existia, ó. Não existia. Não existia essa linha, ó. Não existia. Mas essa linha de cima existia quando eu tava com a minha bolsinha marrom. Mas aí, mano, olha o que eu descobri. Quando eu... essa bolsinha mudou de cor, né? Que é essa daqui. De 16. Que eu consigo 16 de espaço. De linhas novas. Então, mano... Aí, eu pensei... Aí, o amigo, quando eu tava jogando com ele... Ele achou que era a bolsa. Mas não era a bolsa dele. Isso daqui é uma sacolinha para segurar itens. Uma sacolinha para segurar os itens. Por isso que ele achou que ele tinha mochila. Mas não era a mochila. A mochila cabe muito mais de espaço do que isso, só. Ela cabe muito mais de espaço. Aí, como ele achou que era a mochila... Ah, né? Eu fiquei estranhando porque ele não tinha como comprar uma mochila. Aí, eu descobri que tinha isso. Porque aí, eu pensei que isso daí não era nada. Isso aí ia me deixar mais forte, mas não. Daí, me dava só mais itens. E era bom para eu conseguir colocar mais itens e vender aqui para o cara. E vender aqui para esse cara. Vender aqui para esse cara. Era bom para eu vender para esse cara. Eu ia no céu e vendia. E agora, eu estou com 2 mil e alguma coisa de din-din. E, mano, o objetivo do vídeo hoje é a gente conseguir muitos itens para vender para aquele carinha. Então, mano, se você está preparado para eu conseguir muitos itens... E eu estou muito preparado porque eu consegui agora a poção aqui, ó, filho. 11 poções, ó. E, mano, eu estava sem crescer tanto com o meu arqueirinho, né? Com o meu, quer dizer... Com esse meu... Meu cavaleiro. Como eu estava sem crescer, né? Estava difícil, muito difícil. E, mano, hoje a gente vai voltar para o lugar onde os goblins ficam. Para a gente ver, mano... Que eu ouvi lá o manual de iniciante. Eu ouvi muita coisa que eu poderia aprender para eu ficar mais forte. Então, mano... Hoje a gente não vai para a múmia. Porque a múmia, ela não dropa. Os goblins, eles dropam mais fácil o dinheiro. O dinheiro e os itens. Eles dropam mais fácil. Então, mano, vai ser bom eu ficar usando quem? Quem, mano? Quem que eu vou ficar usando para mim matar? Os goblins. Porque eles dropam muito item. Então, vamos ir para aquele goblinho ali? Eu vou ir para ele, né, mano? Vamos mais para cima, né? Porque eu não quero que ninguém roube minha kill. Porque se alguém roubar minha kill, eu não posso pegar os itens, né? Então... É, mano... Eu não sei nem qual vai ser o título do vídeo. Se vai ser... Conseguir mais espaço no meu inventário. Ou... Ou... Ou vou... Ou vou correr para comprar item. Ou alguma coisa relacionada... É... Conseguir vários itens, né? Mas eu acho que o título vai ser o que eu disse anteriormente. Tudo bem. Vamos ir nessa casinha aqui dos goblins, né? Porque tem menos chance de alguém estar aqui. Vamos atrair vários goblins para eles me cercarem. Porque eu quero sim que eles me cerquem. Porque é bom. Porque eles quase não me dão mais dano. Olha ali. Eles fogem. Level 34. Então, level do meu amigo. Acho que eu passei do meu amigo Gabrik. Né, mano? Se eu passei, não tem problema. Eu posso deixar. Eu posso treinar com ele. Eu vou tentar ver. Não tem nenhum amigo meu online. Olha o Gabrik Gamer. Pacoma e Prata XB. Olha o nome do cara. Fiz... Eu tirei até bastante amizade. Porque eu tinha muitas. Que não ficava online. Eu nunca vi elas online. Eu tirei. Né. Tirei, né? Porque... Eu vi, né? Tinha que tirar. Mas, mano, agora... Vamos ver aqui. Vamos descer mais pros Gorblins. Vamos descer. Mas, primeiro... Eu quero que eles me cerquem, mano. Quero ver vocês me cercando. Vai. Me cerquem aí, galera. Isso aí. Matei todo mundo de um só hit, fi. Quem disse que eu... Quem acha que eu... Sou nubão? Olha aqui, ó. É só isso de item que eu quero. Hoje nesse vídeo eu vou pegar muito. Mas muito item mesmo, mano. Eu não vim nessas cavernas de Gorblins. Porque eu consigo vários amigos novos. Mas a múmia é muito melhor. Porque eu consigo vários amigos fortes. Vamos descer aqui, né? Vamos ver aqui. Depois eu quero ver se eu mato aqueles ratinhos em um só hit. Eu acho que é meio óbvio, né? Vou matar aqueles ratinhos, né? Em um só hit. É óbvio, né, mano? Tudo bem, né? Hoje eu tô treinando aqui com o meu cavaleiro, né? Aproveitando. Fazendo vídeo, né? Treinando com o meu cavaleiro. Olha aqui, essa bolsinha que eu tô falando. Essa bolsinha é marrom. Essa bolsinha é marrom. Se eu equipar ela, ela vai dar menos espaço pra mim. Quer ver? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Olha aqui. Se eu equipar ela... Equipar? Olha aqui. Vou equipar... Equipar item. Não dá não? Tá dando não? Quero equipar a bosta! Não tá dando certo não, gente. Mas eu vou pegar só pra vender mesmo. Porque, né? É pra pegar só pra vender. Aqui não tem mais nenhum goblin pra gente lutar. Então vamos pra outra parte. Já matamos todos ali. Tudo bem, mano? Tem pouca gente online, né? Eu acho que tem umas 100 e algumas pessoas aqui. Esse... Esse jogo é mais gente quando tá de tarde. É muita gente online quando tá de tarde. Mas como não é sábado, né? Como não é sábado, aí não vai ter tanta gente. Mas tem... Normalmente tem no sábado e no domingo. No domingo é uma... As pessoas mais que jogam. Olha os assassinos ali, ó. Olha os magos assassinos. Eu tentei até lutar contra eles. Mas meu especial do mago... Não tem meu especial desse meu mago aqui, ó. O especial desse meu mago funciona contra eles. Funciona contra esses carinhas. Funciona contra os assassinos. Mas o especial do meu... Do meu cavaleiro. Que antigamente era o meu mais forte. E do meu arqueiro. Não funciona mais. Então por isso mesmo que eu tô treinando muito com o meu cavaleiro. O meu arqueiro... Eu não gosto tanto do arqueiro. Então eu tô treinando com o meu cavaleiro. Pra ver se pelo menos dá um daninho, né? E hoje eu não vou sair daqui... Sem conseguir vários itens, mano. Pode ter certeza. Aí, ó. É bom ter um trem raro. Porque aí eu consigo muito mais dinheiro. É assim que eu consegui... É, duzentos mil. Aí, ó. Que ordem. Olha, ó. Ó o carinha. Achei uma pessoa aqui. Achei uma pessoinha que quer... Sei lá. Não tá querendo treinar comigo. Vamos esperar o vídeo dar nove minutos. Talvez. Ó, meu cavaleirinho foi pro level 31, fi. Quem não gosta do meu cavaleirinho? Os vídeos desse jogo tá muito bons, mano. Às vezes eu nem percebo quanto... Quando esse jogo tá... O tempo tá passando, mano. Mas, por enquanto... Vamos ficar... Só falta só mais dois itens, mano. Só mais dois itens, mano. Vamos ver aqui. Só de mais dois, gente. Só de mais dois. Pra gente conseguir ir lá e vender. Eu vou pausar o vídeo pra gente conseguir ir lá e vender. Tá bom? Peraí. Aqui. E aqui. E... Aqui e aqui. Consegui? Não. Não consegui os dois ainda. Vou conseguir. Peraí. Pera. Que eu quero mostrar pra vocês essa parte de vender os itens, né, mano? Quero mostrar pra vocês. Deixa eu usar o meu especial aqui contra esse goblin. Mano, vai demorar, mano. Eu vou pausar o vídeo só pra me ver se eu consigo o item aqui. Pra ele não ficar tão longo. Já volto. Prontinho, gente. Eu voltei aqui, mano. E agora eu vou vender os itens. Quem ficou até aqui no vídeo, mano? Eu quero que vocês coloquem... É... Hashtag... É... Inventário cheio. Coloquem aí. Hashtag inventário cheio. Não. Coloquem aí. Hashtag... É muito dinheiro. Porque eu vou ficar ricasso aqui, fi. Olha o ricasso que eu vou ficar. Ó. Tô rico. Três mil de dinheiro, ó. Ó. Três mil, fi. Três mil de dinheiro, mano. Três mil, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que vai ajudar muito aqui. Se você deixar o dislike, não tem problema. Não vai... Tirar nada. Não vai tirar nada. Eu não tô nem aí. Seríssimo. Então, mano. Valeu. Falou. E... Tchau. Pro vídeo não ficar longo.